Nossa judoca, Mayra Guiá, medalhista olímpica, terceira medalha da Mayra, terceira medalha de bronze, vamos ouvi-la, medalha de bronze. E voltar pra casa, o voo foi bem cansativo, é um voo bem longo, o Fuso Araga ainda tá bem errado, mas só de chegar aqui já receber o carinho do pessoal, todo mundo já, o pessoal tirando foto, cumprimentando, falando, é muito bom voltar pra casa, poder comemorar aí com o pessoal, com a família e duplamente também com o aniversário amanhã. E quais são os planos amanhã pra aniversário e vai estar em Porto Alegre, né? Vou estar indo pra Porto Alegre, eu vou pro Rio de Janeiro, a gente tem algumas matérias pra fazer no Rio, daí acho que volta dia 3, volta amanhã, lá pela noite eu acho que volta pra Porto Alegre, mas ainda não sei o que vai fazer, é o que a gente, tô só indo. Maira, a gente tá ao vivo aqui na Band, você é a primeira atleta brasileira a conquistar 3 medalhas no individual, né? Você já entendeu o tamanho desse feito, já caiu a ficha pra você? Tá caindo aos poucos, assim, eu tô muito feliz, assim, essa conquista é a minha principal conquista, por tudo que eu passei esses últimos tempos, a cirurgia, tudo que a gente tá vivendo no momento, então foi muito duro pra mim esses últimos tempos, então essa tá sendo a minha maior conquista, independente do que que teria sido uma medalha olímpica ou o que fosse, qual competição fosse, o que eu vivi até esses tempos, ter lutado do jeito que eu lutei, ter feito como eu fiz, o jeito como eu fiz, eu já me sinto muito vitoriosa, então só a ficha mesmo do que é, do que representa, acho que vai caindo aos pouquinhos. Mário, a gente tá ao vivo aqui com o Joel da Atena e ele destacando a sua simpatia, e mesmo depois de 20 horas de voo você ainda consegue estar muito sorridente também com uma medalha, né? Agora, você já disse que pensa até Paris, é um ciclo mais curtinho de 3 anos, né? Como é que estão os seus planos? Já dá pra pensar em Paris? Com certeza eu quero muito ir pra Paris, e a construção da medalha olímpica, ela vai desde o primeiro ano, a gente já tem um ano a menos, então são 3 anos pra construir, pra melhorar o que precisa melhorar, e eu tô muito animada, eu fiz só 2 competições, foi o Mundial e agora a Olimpíada, no retorno da minha cirurgia, então eu tô muito animada, já falei com o diretor da CBJ, que ele me perguntou, ah, quem vai fazer férias agora, como é que vai ser? Eu não, vou tirar um descanso, vou recuperar o corpo que precisa, mas eu quero fazer pelo menos mais duas competições esse ano, começar a já pontuar também, pra entrar bem no ranqueamento, na chave das competições, e já pensando no futuro, já pensando em Paris. Maia, falando nessas preparações, muito tem se falado na saúde mental, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que pra você, você tava falando agora, foi uma superação, você enfrentou a pandemia, que acho que já foi muito difícil pra todos os atletas, você teve uma cirurgia que te tirou um pouco aí, né? Do treinamento pra essa Olimpíada, então qual que é a importância disso? Como que você trabalha isso também, daqui pra frente, sempre fez isso? A parte mental é tudo, pra um atleta, pra qualquer pessoa, né? Se não tá com a cabeça boa, é muito difícil conquistar qualquer objetivo que a gente impõe, né? Que a gente coloca dentro da gente. E esses últimos tempos foi, sim, o maior desafio da minha carreira e da minha vida também. Foi os dias, os momentos mais difíceis da minha vida também. Foi bem difícil, foram altos e baixos, e pra conseguir equilibrar, pra conseguir estabilizar, eu levei um tempo, foi bem difícil mesmo. Então, essa superação, essa superação quase que diária ali pra montar o treino certinho, pra conseguir adaptar e readaptar com o que a gente tinha, né? Então, era fazer o melhor com o que a gente tem. Isso era todos os dias, todos os momentos. Aí veio a cirurgia também, veio a lesão, e aí meu mundo desabou de novo, tive que me reerguer. Eu já sabia como era um processo cirúrgico, eu sabia que essa lesão era uma das mais difíceis de conseguir recuperar, eu tinha pouquíssimo tempo pra conseguir já chegar nas Olimpíadas bem. Então, foi uma reabilitação bastante acelerada, mas que com esse conjunto de pessoas... A nossa Mayra Aguiar, gente, mais do que vitoriosa. Ela falou algo interessante aí, que dá pra gente pensar em que aplicamos normalmente nas nossas vidas. É fazer o melhor com o que você tem, porque às vezes nem sempre você tem tudo o que precisa pra fazer determinada coisa. Isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Veja que legal. E outra coisa que eu prestei atenção, até falei pra Mayra aqui. Puxa vida, ela tá chegando no Brasil agora, ganhou a medalha lá no Japão, e já tá pensando nas próximas Olimpíadas. É, e são três anos, não são mais quatro, né, também. Exato, tempo mais curto. É menos tempo ainda, exato, aí tem três anos agora. Quer dizer, termina uma Olimpíada, acho que eles dormem, descansam um pouquinho, no dia seguinte já começa a preparar, né? Você viu o Ítalo Ferreira? Sim. Lá no Rio Grande do Norte, o cara chegou lá no Rio Grande do Norte, nem esperou o sol nascer de novo, já tava surfando. É por quê? Então essas coisas não acontecem à toa. É que tem outras pessoas, é uma competição, enquanto você tá dormindo e descansando, o outro atleta tá lá, ó, correndo, se exercitando. Infelizmente ou felizmente é assim. Agora, como estamos pé quentes, né? Na semana passada nós mostramos a raíça. Olha lá a medalha, ó, a medalha olímpica. Que lindo. Sendo mostrada ao vivo pra vocês, aqui no Bora São Paulo. Eu falei em pé quente e a medalha apareceu.